Olá, queridos, graça e paz. Orar e confiar. Meus irmãos, como Davi tinha inimigo, hein? Na maioria dos seus salmos, lá está ele falando dos seus inimigos. Mas isso tem uma explicação. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, todo inimigo de Deus era dele também. O salmo 5 fala disso também. Mas vamos nos deter apenas no começo do capítulo 5. Onde ele faz uma oração, um pedido de socorro. Salmo 5, versículos 1, 2 e 3. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com esperança. Davi, como nós hoje, vivia rodeado de problemas. Eu não estou querendo comparar os meus problemas com os problemas do Rei Davi. Mas eu os tenho. Você também tem. Davi também tinha os deles lá. Mas eu atentei, nestes três versículos, em como Davi lida com os seus problemas. Quero fazer alguns destaques aqui. Ele diz, de manhã, no versículo 3. Davi resolve que a melhor forma de começar o dia é orando, falando com Deus. Ele demonstra a certeza de que Deus o ouve. Segundo, considera o meu gemer, no versículo 1. A melhor tradução para gemido aqui, seria meus pensamentos íntimos. O que mostra que Davi realmente quer abrir o seu coração diante de Deus. Ele sabe que de Deus nada se esconde. Terceiro, um grito de socorro. Quando é que alguém pede socorro? Quando esse alguém entende que não é capaz de seguir sozinho. Davi se coloca dependente de Deus. É por isso que ele implora o socorro do seu Deus. E quatro, apresento minha oração de manhã e aguardo com esperança. Ele estava certo, ciente de que o que ele tinha que fazer era orar e esperar. Queridos irmãos, vamos tomar a postura do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, como exemplo para nós. Esta é a maneira de um crente se apresentar diante do seu Deus. Coração aberto para falar com Deus. Coração aberto com todas as suas intimidades, em total dependência daquele que é o Todo-Poderoso. Orar e confiar. Apenas mais um breve comentário sobre a nossa vida de oração. É possível pensar que às vezes nossa oração não sai da sala. E pior, às vezes negligenciamos a oração. Não podemos perder tempo. E a oração fica para depois. Davi nos ensina a orar e saber, confiar, que Deus ouve as nossas orações. Sendo assim, vamos orar. Hoje eu quero orar a oração que Jesus nos ensinou. Lá de Mateus, capítulo 6. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.